A Polícia Civil do Estado de Goiás, através da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Valparaíso, cumpriu na presente data, dia 2 de agosto de 2023, a prisão temporária de um investigado por crime de estupro de vulnerável em face de uma vítima de 8 anos de idade. O agressor, que possui 62 anos de idade, ele se aproveitava da condição de vizinho e no momento em que uma garota ia brincar com sua neta, ele se aproveitava da situação para praticar os abusos. E ao final falava para a criança que não era para comentar com ninguém, porque aquilo ali se tratava de uma brincadeira. Então, essa criança ficou sabendo que foi vítima de abuso sexual por conta de uma palestra que ela teve na sua escola. A partir daí, ela viu, ela observou que estava sendo vítima de abuso sexual. O caso foi levado à rede da Delegacia de Polícia, começamos a investigação e que culminou na prisão temporária do agressor na presente data. A partir de agora, com o investigado preso, a investigação continua no sentido de angariar mais elementos de informação que possam vir a levar o agressor à futura condenação.